E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo a Ana Catarina Mas roda a vinheta e vamos lá ao vídeo É gente, estava circulando uns vídeos nas redes sociais E que Iago Donadinho tenta beijar uma fã no palco e essa fã não aceita E automaticamente as pessoas começam a marcar Ana Catarina falando que ela tinha sido traída Mas Ana Catarina resolve deixar um vídeo falando que ela não estava mais junto com Iago Donadinho Mas antes de trazer o vídeo da Ana Catarina, eu vou logo trazer o vídeo do Iago Donadinho tentando beijar a fã Mas antes de eu também trazer o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal Que se inscrevesse e ativasse notificações, porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo novo aqui no canal E pra você ficar por dentro de tudo que acontece numa rocha e na rochadeira É só se inscrever e ativar notificações que você vai ser lembrado toda vez que o vídeo ser postado, né? Eu também gostaria de pedir pra vocês que me seguissem lá no meu Instagram Pois lá você fica por dentro de todos os lançamentos Meu Instagram é Emerson Youtube, eu vou deixar aqui embaixo aparecendo na telinha E também eu vou deixar o link na descrição E também lá você fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube Agora vamos ao vídeo do Iago Donadinho tentando beijar a fã A menina tem que fazer sem açúcar O que tinha que ser eu aí? A menina morta, vem pegar nele Não, pia, tira ela, sai agora A menina tem que fazer sem açúcar Não, pia, olha ela, tira ela Ela é o ó Não quis Pois é gente, rolou esse vídeo aí Várias pessoas começando a marcar na Catarina Falando que ela tinha sido traída Que não sei o que e tal E aí ela resolveu postar o vídeo falando que ela não estava mais junto com o Iago Donadinho Já tinha muito tempo que ela tinha terminado o relacionamento Então vamos lá ao vídeo da Ana Catarina Gente, vem aqui falar sobre essa polêmica De Iago Donadinho Gente, deixa eu explicar uma coisa Eu não tô com o Iago Donadinho faz tempo A gente terminou, ó Faz tempo Terminou, tal Tanto que tinha gente que apurava muito Mas quando a gente vê que uma coisa não dá certo A gente põe um ponto final E a gente simplesmente terminou E quis deixar isso em off Sem falar nada pra ninguém e tal E aí saiu essa polêmica de Lucas Que foi mentira Porque foi fake news Porque Lucas eu tenho como irmão E agora saiu essa polêmica de Iago Donadinho com a menina no palco Primeiro que isso aí é um trabalho dele Ele sempre fez isso Tá? E eu tô namorando com ele ou não Eu respeito isso Porque eu sendo uma cantora Eu colocar um menino no palco Eu tiver de tal coisa Eu não vou beijar Mas eu vou sim Abraçar, cheirar e tal Na brincadeira Porque é o meu trabalho Então assim Eu não estava mais com ele Quem quiser continuar falando, que fale É o importante que minha consciência está limpa Né? Tô suave É isso aí gente Foi isso que rolou A Ana Catarina agora deixou isso tudo explicado Que ela não está mais junto com o Iago Donadinho Vários tempos Então esse foi o fim do relacionamento Agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que foi o que vocês achou de tudo isso Tire suas dúvidas Eu vou estar aqui também conversando com vocês no comentário E também não esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar as notificações E me seguir também lá no meu Instagram Que lá nós estamos com uma ideia legal Estargan é esse aqui que está aparecendo aqui Emerson YouTube Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Um abraço E é nóis